Saudações, meu nome é Gisrael, sou médico, radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostrarei um caso de fetos em feto. Temos aqui essa tomografia computadorizada do abdômen de uma criança, reconstrução MPR no plano coronal, janela de partes moles e nós temos aqui no lobo direito do fígado essa volumosa massa que contém tecidos moles, cistos, osso e gordura. Então poderíamos pensar simplesmente que seja um teratoma no fígado. Entretanto observe aqui a parte óssea, veja que é osso mesmo. Aqui nós temos então estruturas ósseas que lembram a pelve, aqui lembra a coluna, aqui lembram os dois fêmures. Veja aí, os fêmures, a coluna, acompanha aí a coluna, aqui costelas e veja aqui, acompanha aí os fêmures, os fêmures e aqui tíbia e fíbula de um lado e do outro lado apenas um osso longo. E aqui o pé, o pé de um lado. Mais superiormente nós teríamos então aqui um tórax, aqui uma base do crânio. Essas formações císticas poderiam ser aí a formação do encéfalo rudimentar. Além disso teríamos um úmero aqui, aqui uma escápula, aqui um úmero e aqui um resquício de antebraço ou mão. Do outro lado teríamos também um úmero rudimentar. E se olharmos atentamente aqui, nós temos exatamente esse tecido subcutâneo, esse tecido adiposo, seria o tecido subcutâneo aqui da região glútea e das coxas, né? Olha só. As coxas aqui, aqui seria o subcutâneo da perna, do pé. A subcutâneo da coxa. Aqui seria subcutâneo do dorso. Aqui subcutâneo do membro, desse membro superior aqui e aqui do outro membro superior. Portanto, seria um feto mal formado aí dentro do fígado. Aqui no plano axial, temos esse mesmo aspecto, né? Aqui seria o suco interglúteo. Aqui o tecido subcutâneo do glúteo. Aqui os dois fêmures, as duas coxas. Aqui uma perna, né? Com tíbia e fíbula. E aqui um resquício de um pé mal formado. Aqui você teria só a tíbia ou a fíbula. E um resquício de pé mal formado aqui. Veja, inclusive com falanges aqui. Aqui a coluna. Aqui nós temos uma escápula, braço, úmero. Aqui talvez o resquício de uma mão, né? Com algumas falanges. Aqui a base do crânio, né? Comunicando-se aqui com a coluna vertebral, com o canal vertebral. Essas formações císticas poderiam ser um encéfalo, né? Um telencefalo em desenvolvimento aí. Aqui um outro membro superior curto. Reformatação no plano sagital. A gente vê a coluna com os corpos vertebrais, elementos posteriores, canal medular. Costelas. Veja aí, costelas. Aqui seria a base do crânio. Aqui seria o telencefalo. Aqui uma escápula. Aqui uma escápula. Aqui seria a bacia. Aqui seria um fêmur com uma coxa, tíbia e fíbula. Um resquício de um pé. Do outro lado, outro fêmur. Uma tíbia ou algo parecido e um resquício do outro pé. Então, temos aqui realmente um feto. E aqui no 3D não fica muito claro isso. Mas aqui dá para ver a base do crânio. Veja os dois fêmures. Uma parte da bacia, coluna. Os dois fêmures. Temos desse lado tíbia e fíbula. Alguns ossos do pé. Deste lado parece ser a tíbia ou a fíbula. Então, temos aqui um quadro típico de fetos em feto. É um diagnóstico diferencial muito importante com teratoma. Sempre que vermos um teratoma, temos que pesquisar, principalmente quando um teratoma tem estruturas muito bem formadas. Temos que pesquisar a possibilidade de não ser um fetos em feto. Porque existe uma consequência prognóstica nisso. O fetos em feto, ele nunca é maligno. Ele é uma entidade benigna. Já o teratoma na criança, ele pode ser maligno. Existe a possibilidade de ele se tornar uma lesão maligna. Ok? Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.